Música Localizado em um dos endereços principais da cidade de São Paulo, o supermercado Irota escolheu seu ponto estratégico para começar um novo negócio. É o Irota Food Express e você vai conferir agora todos os detalhes desse novo formato de vareja. O gestor de novos negócios da rede, Márcio Chimada, explica que a grande novidade da loja é a oferta de comida fresca pronta e semi-pronta. Você vê na Avenida Paulista com tantas opções que o consumidor, quem trabalha por aqui pode encontrar. Márcio, conta pra gente o que vocês estão fazendo de diferente. É, esse é o novo conceito, né? A gente investiu muito em pesquisa na Europa, Estados Unidos, Japão, né? E a gente conseguiu criar um conceito inovador. Vale lembrar também que o preço é muito justo. Sim, sim. Por a gente não ter o serviço, né? Não ter a produção dos pratos no local, que é o que os restaurantes têm, a gente consegue ganhar escala, né? E ter preço mais justo. A culinária japonesa já caiu realmente no gosto do público brasileiro. A gente pode ver isso pelas opções que encontramos aqui, né? No novo conceito dessa nova loja. E também, quem não gosta, quem não tá afim de comer isso todo dia, vai encontrar opções de comida brasileira, lanches rápidos. Sim, nós criamos três marcas, né? A gente tem a marca de Obentô, que é a linha de produtos, pratos orientais. Então, assim, o brasileiro, ele conhece a comida japonesa como peixe cru, né? Temaki, yakisoba, né? E a gente tá... O nosso desafio é popularizar a comida japonesa. O grande segredo é ter uma variedade grande de produtos num único prato. Então, se eu pegar um benton desse daqui, por exemplo, você vai encontrar aqui um salmão grelhado, uma saladinha de Hidki, que é uma alga, arroz, pepino, massa de peixe, um legume esgrelhado, um croquete aqui de carne pequenininha e um guioza. Então, você tem de oito a onze, doze preparações dentro de um prato, um único prato, né? E fora isso, a gente tem também nutricionistas que, nas nossas lojas, que ficam orientando sobre alimentação saudável. Márcio, então vamos dar uma volta pela loja, porque eu já passei numa sessão e além dos produtos aqui pra alimentação, também tem pra bebida, pronta pra consumo. Vamos lá? Água, suco, refrigerante, bebidas alcoólicas, diversos tamanhos pra consumir imediato e pra levar pra casa. Tudo isso gelado aqui na gôndola. Sim, esse é outro diferencial, porque principalmente nos grandes centros, você acaba pagando o preço de bebida ao preço de restaurante, né? Então, o refrigerante acaba saindo quase o dobro do preço. E a gente mantém aqui toda uma linha de bebida já gelada a preço de varejo, de supermercado. Então, esse é um grande diferencial também, que é um complemento de toda alimentação e você oferecer bebida gelada. O executivo destaca os produtos da loja Daiso Japão, loja com preço único que tem parceria com Hirota, onde comercializa itens de papelaria e presentes. A gente é o único parceiro no Brasil da Daiso e realmente ele traz produtos inovadores a preço único, né? Então, sem contra de tudo, papelaria, jardinagem, produtos inusitados que só tem no Japão, né? Então, tem às vezes uma buchinha pra limpar o canto do box do banheiro. Então, são coisas bem pensadas e produtos exclusivos, né? Próxima entrada da loja, a gente também encontra o espaço pra quem quer comprar o produto aqui pra refeição e também fazer sua própria refeição aqui, é isso? O consumidor, ele tem adotado isso na loja? Sim, sim. Acho que com essa onda da marmita chique, ou você levar a marmita de casa pro trabalho, né? O brasileiro já tá mais acostumado. E aqui realmente acontece, eles pegam o produto na geladeira, na gôndola, aquece no micro-ondas e acaba comendo aqui ou até mesmo você vê ele sentado nos bancos, aqui próximo, se alimentando. Então, eu acho que esse hábito de consumo realmente tem mudado. Qual que é o próximo passo desse projeto? Vocês pretendem abrir novas lojas em 2016 e onde? Esse ano a gente pretende abrir mais duas lojas, uma já agora meados de abril, que vai ser no Shopping Eldorado, em frente à Academia Boritec. Então, lá é uma loja maior e lá a gente ajustou o mix pro Empório Express. Então, vai ter tudo que tem nessa loja da Paulista e um complemento de frios, queijos importados, antepastos, maior carta de vinhos, né? A gente pode falar que esse novo conceito de alimentação fora do lar, de consumo de pratos prontos e saudáveis, veio pra ficar e a Irota tá de olho nisso? Tenho certeza. A gente tinha um pouco de receio se o público estava maduro. Mas a gente fica aqui, é só ficar na hora do almoço e você vai ver lotado e o pessoal comprando e consumindo. Parece que a ideia caiu no gosto dos consumidores paulistanos. Você confere mais informações sobre o Irota Food Express, logicamente, no site newtrade.com.br. Eu sou Andréa Martins e nos vemos na próxima semana. E aí E aí E aí Tchau, tchau.